Vamos ao vivo com a participação da Lorraine França, que chega com informações pra gente, direto de Campo Grande. Lorraine, quais são as informações hoje? Bom dia pra você. E antes de eu desejar aí um bom dia, eu quero te desejar parabéns, porque hoje é aniversário da Lorraine França, tá ficando mais experiente, né Lorraine? Parabéns, felicidade, saúde principalmente, e que você continue sendo essa profissional e tanta que você é, de bastante competência e responsabilidade, viu? E eu desejo parabéns e sucesso pra você. Oi Ana, muito obrigada pelos parabéns, a gente já começa o dia com bastante alegria, recebendo essas felicitações. São aí algumas décadas, 31 anos, muito bem aproveitados e que venham muito mais anos, né? Muito obrigada pelas felicitações, viu? Bom, a gente destaca hoje aqui de Campo Grande mais uma fiscalização do PROCON, foi uma semana intensa de fiscalizações em estabelecimentos comerciais. Nós falamos no início da semana aí de fiscalizações em conveniências, que encontrou aí, fiscalizações que encontraram produtos vencidos. Agora, nesta quinta-feira, as farmácias foram alvo de fiscalizações aqui na capital, viu? E o PROCON encontrou irregularidades, preços abusivos também nas gôndolas de 14 farmácias da capital. Houve aí uma ação intitulada como mutirão de fiscalização, notificou oito redes farmacêuticas aqui de Campo Grande e as multas aplicadas chegam aí a quase 200 mil reais, viu? Entre as infrações cometidas por essas farmácias estão comercialização de produtos fora do prazo também, uma questão que é muito séria, porque a gente está falando aí de medicamentos, então produtos vencidos sendo vendidos aí nas gôndolas das farmácias aqui de Campo Grande. Outro ponto também que fere aí o direito do consumidor é a divergência de informações impressas nos rótulos dos medicamentos, além de publicidade enganosa, comercialização de produtos com preços abusivos sem a devida precificação, a gente sabe que os produtos têm que ter preço quando a gente pega eles ali na prateleira, seja de farmácia ou de qualquer estabelecimento, supermercado, qualquer estabelecimento comercial. E também houve aí diferenças entre valor cobrado nas prateleiras e o preço registrado no caixa. Durante a visita, os fiscais também encontraram irregularidades quanto ao tamanho das letras impressas nos adesivos informativos que dificultam a compreensão do consumidor e induzem aí ao erro na hora da compra, viu? As 14 lojas multadas apresentaram falta de profissionais capacitados para esse exercício de atendimento em farmácias e também emissão inadequada de notas fiscais, além da omissão de informações sobre a obrigatoriedade do troco integral e a ausência do código de defesa do consumidor para a consulta, que é outro item aí exigido quando a gente fala aí em relação aos direitos do consumidor, Ana.